Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é uma figura que eu acabei de receber, não do jeito que chegou ela permanece, o Joker da Toys Era, baseado no filme Joker, Coringa, com Joaquim Fênix. Não é uma figura licenciada, é uma figura que saiu aí no mercado paralelo, porém é uma figura que está sendo muito bem avaliada pelos colecionadores de maneira geral. Então eu vou fazer aqui um review. Ela veio nessa caixa parda aqui, com a graça do bom Senhor Deus, não veio a princípio com nenhum dano. Eu comprei essa figura, se eu não me engano, no início de dezembro, alguma coisa assim, está chegando agora, né? Em função da greve dos correios, pandemia, enfim, mais em função, na verdade, da pandemia. Comprei com o meu grande amigo Álvaro Filho, da Japantóis, entregou hoje. Não tachou, dei sorte nesse sentido. Só paguei ali o reenvio de 15 reais para o correio mandar de Curitiba, que foi de onde ela chegou, para cá. Então, a caixa chegou intacta, bonita, sem nenhum tipo de dano, o que é até relativamente raro, vindo do serviço dos correios. Então, aqui, a frente dela, né? Hap Face. Como, de novo, não é uma figura licenciada, tem esse nome genérico aí. Aqui atrás, com algumas dicas de cuidado, enfim. A caixa é bem simples, não tem nada, só tem aqui também, desse outro lado. Apenas essas, essas pinturas, enfim. E não tem nada demais mesmo. Eu vou, eu vou abrir e tirar aqui do plástico. Meu receio é que ela chegasse danificada pelo longo tempo que ela ficou em trânsito, né? Ela veio direto da China, então, a possibilidade de virar algum problema no caminho sempre existe. Porém, felizmente, isso não aconteceu. Estou tirando aqui. Era do plástico. A caixa em si não tem nada de, realmente, de especial, nenhuma textura, nada nesse sentido. Porém, é uma caixa honesta, bem feita. Vem aqui com essa luva. E aí, a gente já tem acesso a praticamente a figura, né? Uma caixa relativamente parecida, em termos de tamanho, com o de Hot Toys. Aqui, a cara de Feliz do Sr. Coringa. Ah, vem um backdrop aqui na parte de trás, para deixar depois a figura aqui e você colocar no expositor. Essa figura, na verdade, possivelmente, eu não vou ficar com ela, eu vou fazer só o unboxing dela, mostrar esse review aqui, mas provavelmente eu vou colocar ela à venda. Mas ainda não sei, se eu for realmente vender, eu aviso nos grupos aí, de repente, no Facebook do canal, no Instagram. Mas, enfim. Enquanto isso, vamos lá. Eu vou começar aqui pelos acessórios, primeiramente, né? Aqui estão as duas cabeças. E um kit de peg. Reserva para se quebrar. Se você for um ogro e conseguir quebrar os kitzinhos na hora de substituir as mãos. Vem dois pares de mãos extra, além do que está na figura. Deixa eu tirar aqui da caixa. Então, vem essas mãozinhas aqui. Bem feito. Opa, estava saindo da imagem aqui. Bem feito, bacana, legal. Uma pose para segurar a arma. Puta, na verdade, todas parece que estão segurando a arma. Essa aqui é uma mão um pouco mais relaxada. A outra mão mais relaxada é isso aí. Duas para segurar a arma e duas mais relaxada. Aí vem... Esse buquêzinho de flores. Legal, bem feito. Papel, obviamente, né? Um papel, um plástico, não sei, mas parece ser mais um papel. E aí vem a máscara. Ascarazinha bacana também. Legal. Vem até com o elástico para você colocar. Para você usar, para ela realmente ser funcional, né? Então, tem até uma proteção aqui para não marcar, provavelmente, o rosto da figura. E também serve porque também é o apoio aqui de onde estão os cabelos, né? E aí vem duas heads extra. Vamos ver a qualidade da head agora. Eu nunca vi essa figura ao vivo. É a primeira vez. Olha, legal, hein? Uma head com a pintura de Joker. Joaquim Fenix realmente tem esse nariz aqui de piloto de Fórmula 1. Legal, cabelo bem esculpido. Olho legal. Vamos ver a outra head que veio. Ah, essa aqui é top pra caramba, hein? Essa é a head mais Joaquim Fenix. Não tão Joker. É a head do Joker. Só que sem nenhuma pintura. Bem feita. Muito bem feita, eu diria. Gostei. Nível Hot Toys. Aí, aqui, o que a gente tem? Tem um revólver. Caramba, é pesado o revólver. Pô, é de ferro, bicho. É de diecast, é metal. Metal, cara, é metal. Porra. Bem legal. No meio aqui, parece ser plástico. A roleta aqui gira. O gatilho não mexe. Mas ela é de metal mesmo, né? Bem feita. Até agora, todos os acessórios, muito, muito bem feitos. Já ferrou, já não vou mais vender mais. Aí, só pra, antes de passar pro prato principal, a base. Vem essa base aqui. Vem essa base aqui. Uma base simples. Porém, ela tem uma ranhura, uma textura aqui. Porém, bem feitinha. Não tem nada de iluminação, nada nesse sentido. Mas, ela é uma base bem feitinha. Aqui, aquele gancho sustenta-saco das figuras. E aqui, a figura em si. Vamos tirar. Um, dois, três. Ah, rapaz. Ah, achei que a outra red que veio é mais legal que essa aqui. Mas, muito legal também. Muito bem feita. A roupa bem feita, bem legal. Parece que tá com um ajuste de caimento aí. Bem certinho. Aí. Bem bacana. O sapato dele. Legal também. Bem feito. Aí, ele tem as articulações normais, né? Parecida com o Hot Toys. Articula aqui. Articula, obviamente, o outro braço. O peito. Aqui tem uma articulação. Mexe também na cintura. A roupa tá um pouco larga, mas acho que é também... É a característica do próprio Coringa, né? O joelho. E aí, o tornozelo. Também. Ah, o tornozelo tem até o detalhe... Não é bem a meia, é o acabamento, na verdade. Mas dá a impressão que ele tá usando uma meia. Vou dar um corte aqui, vou posicionar tudo que veio pra encerrar o vídeo. Beleza? Vamos lá. E aí está ele montado. Confesso que a figura me surpreendeu positivamente. Gostei bastante. Achei, de novo, muito bem feita. Muito compatível com a qualidade de um Hot Toys, dessas figuras realmente de empresas que estão há mais tempo no mercado. Recomendo essa figura pra quem realmente curtiu o filme, que eu acho que a grande maioria, né? Esse filme é um filme sensacional. É um filme de um Joker muito mais humano ali, muito mais próximo da realidade do que num universo ali de fantasia, de quadrinhos e tal. Uma pessoa extremamente atormentada e com problemas totalmente realistas. Então, realmente, diante de tudo isso, é bem legal, é bem bacana. Beleza? Então, valeu aí por quem assistiu o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, deixe aí pra gente ou aqui no YouTube, ou lá na página no Facebook, ou no nosso Instagram. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Acompanhe a página no Facebook, segue a gente no Instagram e muito obrigado aí mais uma vez. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.